É, ser bonzinho não tá prestando mais não Só meta a cara faz quem não tem coração Sentimento tá calejado de tanta decepção Eu passei em acreditar nesse maldito falso amor Tem wow,um aquelas palavras me encantou Set wow,em as palavras me encantou T Vem acreditar nesse maldito falso amor Com belas palavras me cantou Agora a gente tá te empalhar cedendo o que você negou Oh moça, coloca bem devagarinho Garota, deixa a bunda forte nos aquilo Oh moça, coloca bem devagarinho Tchau, tchau. Tchau, tchau.